Big Buzz, será que dá pra ganhar? Você gosta de jogar o Big Buzz? Vou te dizer que eu já perdi muito nele, só que hoje eu vou te dar aqui a sacada, né, de verdade, como tu vai fazer não só pra ganhar no Big Buzz, como escalar ganhos. Só que tu vai ter que me dar o teu like e ficar comigo até o final do vídeo pra entender tudo que eu vou te explicar aqui. Beleza? Bom, eu também gosto do Big Buzz, inclusive joguei muito, só que no começo eu não tinha inteligência emocional e é isso que eu quero te explicar. Primeiro, entenda, tá, que todo jogo eletrônico, todo jogo de cassino online, principalmente, né, e as plataformas, inclusive o Big Buzz, eles têm um algoritmo por trás, tá? Então, pense comigo, como é que você vai bater de frente com o algoritmo, né? E aí talvez você pense, tá, mas tem muita gente ganhando, que era o que eu pensava, né, também, quando eu perdia muito. E eu pensava, como é que esse pessoal aí no mercado ganha, né, como? Bom, eu conheço um grupo que eles testam todas as plataformas, tá, pra entender o que que tá acontecendo. Faz muito tempo e eu queria muito entrar nesse grupo, insistia, já tenho amigos meus que estavam lá, e consegui finalmente entrar nesse grupo. E o que que acontece? É tudo testado, tá? Todos, como eu disse, tem um algoritmo. Só que primeiro eles começaram a me explicar que tenha uma meta diária, tenha inteligência emocional pra saber que sozinho tu não vai ganhar, tu tem que ter uma estratégia. E qual a estratégia da vez? O Big Buzz, ele tá sendo pago muito mais vezes numa plataforma nova, que é novidade, tá, que eu deixei na descrição pra você. Eu queria, inclusive, entrar dentro dela, te mostrar como fazer o cadastro, só que o YouTube tem tirado do ar, tá, quem mostra a plataforma por dentro. Então, eu não tenho como te mostrar a plataforma. Mas é muito simples, tu vai fazer teu cadastro, coloca um e-mail válido, né, corrija os teus dados ali, visite a plataforma. Só que olha a dica que eu vou te dar. Se, caso, é uma plataforma nova, tu já tiver cadastro, vai fazer um cadastro novo, porque vai ganhar mais ainda, tá? Então, tu vai entrar na plataforma, fazer o teu cadastro novo, navegue um tempinho ali por dentro, que o próprio algoritmo da plataforma já vai entender que tu veio ali pra ficar. E aí, vai no teu Big Buzz e começa a jogar. E o que que eu vou te dizer? Coloque nos comentários qual foi o teu ganho pra gente falar pra mais pessoas que tá funcionando essa estratégia, essa casa. Ela tá concorrendo, obviamente, a algum patrocínio, né? E aí, elege o jogo. E o jogo da vez é o Big Buzz. Então, eu vou te deixar o link dessa plataforma pra te se cadastrar agora, aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. e não deixa de comentar aqui abaixo pra gente falar pra mais pessoas. Até a próxima!